Ho, 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 ho! Oi gente, tudo bem? Hoje eu gostaria de estar trazendo mais um vlog especial de Natal, mas infelizmente nem tudo sai como planejamos, aí eu tive alguns contratempos no final desse ano, mas eu não poderia deixar de passar aqui pra desejar um Feliz Natal pras minhas fofuras e agradecer por todo o carinho que vocês me dedicaram nesse ano de 2016. Eu espero que em 2017 eu possa retribuir e contribuir mais ainda para a diversão de vida. Bom, e como eu não tinha nenhum vídeo pronto, eu separei algumas fotos antigas de um Natal passado, das quais eu gostaria muito de dividi-las com vocês. Vem comigo! Era a manhã do dia 24 de dezembro, quando eu e os amigos preparávamos as comidas da ceia de Natal. Aquele baixinho lavando a louça é meu amigo Henrique e a Rui vai preparando o peru. É a minha irmã, Nis Cavalcante? Sim, eu tenho uma irmã! As outras duas leirinhas são minhas amigas, Pisse e Lia. Já à noite, os convidados começaram a chegar pra celebração do Natal, eu vim receber os meus amigos na porta e agora eu vou mostrar algumas fotinhas que nós fizemos naquela noite. Naquela noite, as crianças brincavam no cercadinho ali que nós fizemos especialmente pra elas e vocês devem estar se perguntando sobre o Levi, mas daqui a pouquinho eu vou contar pra vocês. Música E olha só, minha linda família aí, gente. Vida, Vitor, a minha sobrinha. Pra quem não sabe, eu tenho uma sobrinha ETzinho, da minha irmã, Nis. Ela foi abduzida e voltou aí com uma sobrinha verdinha pra mim, gente. Essa é a Mayra. E ao lado é o Enzo, também filho dela, meu sobrinho. Meus amores! E o Papai Noel chegou pra alegria das crianças. Logo depois foi o amigo secreto das amigas. E, gente, essa é a minha amiga Flor. Vocês já conhecem ela do Halloween, né? Já aprontando aí em cima da mesa depois de tomar um pouquinho de vinho a mais do que deveria. E naquela noite, um presente especial foi anunciado, que foi quando eu contei da minha gravidez pro Vitor, gente. Levi tava ali comigo na minha barriguinha o tempo todo. E, gente, essas são as fotos de uma lembrança muito boa de um Natal passado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos e até a próxima. Feliz Natal! Feliz Natal!